Eu sou Juarez Bende, sou maranhense, eu era vendedor de livros didáticos, de tanto viajar a Nostra sobre o país, enquanto viajava, eu ia rabiscando, 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 aproveitando o som, depois eu me tornei autor. Como é que é o seu trabalho? Ao perceber que o simples ato de rabiscar em busca de um personagem, descobri, ao perceber que o simples ato de rabiscar em busca de um personagem era uma fonte permanente de prazer e alegria, pensei também no texto relacionado com o cotidiano, depois ao ritmo, a musicalização ao campo, daí continuo que, através do desenho, cheguei a tudo isso, a um processo permanente de motivação para ver, fazer, atuar. Juarez Mendes